Fala galera, Renatinha aqui, e hoje então, dia final né, que eu terminei finalmente essa guitarra, na realidade, a ideia era entregar ela, fazer o sorteio dela, é a ideia, vai ser quando chegar nos 60 mil inscritos, a gente tá bem próximo, tamo aí com 57, hoje vai vir 57, 700 e alguma coisa, eu queria ter terminado e ter entregue ela muito mais tempo, né, só que não dependia de mim, teria que a galera divulgar a coisa e chegar nos 60 mil, creio eu, tenho que conferir o primeiro vídeo, que passou de 6 meses, desde que a gente fiz o primeiro vídeo, com a ideia, né, de construir a guitarra, quem não conhece todo o projeto, eu vou colocar o link aqui em cima, né, do Faça Você Mesmo, desde quando veio o corpo, né, dessa parceria com a Udan Parts, os captadores, do Malagoli, todo o apoio lá do Venute, então lá tem o processo, né, todinho até chegar, o final dessa belezura aqui ficou muito bonita, ficou pesada, tá, essa madeira é bem pesada, algumas coisas eu estranhei pela questão, não tem nada a ver com ser ruim ou ser melhor, né, tem a ver com a adaptação de cada guitarrista, por exemplo, a largura do braço aqui, ela termina com 54, as minhas guitarras terminam com 60, então, bastante diferença, pra ter uma ideia, uma Fender padrão é 56, esse aqui um pouquinho mais fino que a Fender padrão, né, os trastes são médios, eu tô acostumado a usar trastes jumbo, é, o que mais, é, eu acho que basicamente é isso, o corpo extrato já é, eu tô em casa, né, agora a questão, ah, aqui ó, a pegada do braço, gente, acostumado com o nosso, então, quando a gente pega alguma coisa diferente, naturalmente, no início, a gente leva aquele impacto, eu tô tocando com ela faz 3 dias, que eu toco aí uns 40 minutos por dia com ela pra acostumar, tenho certeza que se eu ficasse tocando 15 dias, pronto, eu ia me sentir em casa, né, a outra coisa que eu uso também é que as minhas guitarras são todas escalopadas, então a gente sente diferença nisso, porque a gente não tem um contato com a madeira, né, só a corda, então na hora de um bend, o bend, tu fica mais agarrado, só tocando, quem toca com escalopada sabe a diferença que é. O que que eu posso falar do nosso projeto final? O lance do True Oil, realmente, pra mim, foi algo bem difícil de fazer, porque eu nunca tinha feito, né, então passei trabalho, mas gostei do resultado, a Wooden Parts hoje tá totalmente com uma estrutura muito melhor, então hoje eles conseguem te entregar um corpo, um braço, já com alguns tipos de acabamento, tá, pode ser inserado, pode ser no True Oil, pode ser com verniz fosso, verniz brilhoso, né, tem uma gama de possibilidades, por exemplo, eu fiz aqui, esse, em vez de fazer osso, eu usei uma pecinha de carbono, que eu achei interessante, ela desliza melhor e tal, eu, inclusive, tirei foto dela antes de fazer, vou mostrar aí pra vocês, e depois, claro, recortei, fiz os slots pras cordas, né, eu, claro, passou pela Neck Jig Work, esqueci o nome da minha ferramenta, Early Wine Neck Jig Work Station, passou pela ferramenta, claro que eu não filmei esse processo, por quê? Porque tem bastante vídeos aí desses processos, né, da Gibson, da Fender, do Violon Martin, do Violon Taylor, um baixo também, não lembro qual baixo que era, um canhoto, né, acho que era um amigo da Fender, ela era, Squire. É, o que mais que eu posso falar dela? O som, né, os captadores Malagole aqui, eu fiz aquela ligação com o Push, como vocês viram no vídeo da ligação dela, vou mostrar aqui um som limpo, é, eu vou tocar, então, um pedacinho de alguma coisa, com todas as possibilidades, em vez de eu ficar falando, eu vou estar, porque o que acontece, quando eu toco, eu corto o sinal do meu microfone externo aqui, pra não ficar aquele barulho do ambiente, pra ficar só o som da guitarra, é, e daí, se eu fico falando no meio, fica, fica, ficam os ruídos estranhos, então, eu vou tocar e vou mudando a chave aqui, e daí eu vou botar aí, aqui, em algum lugar na tela, o que eu tô usando, o captador do braço, como um mini humbucker, é, splitado, né, como se fosse um single, depois ele splitado com o meio, ou por aí vai, né, eu vou colocar toda a legenda aqui do lado, vocês notam que eu tô usando, agora o vídeo um pouco mais, é, próximo, né, esse aí foi um toque do amigo meu, Felipe, lá do Rio Grande do Sul, que o cara entende bastante dessa coisa do visual, e me deu esse toquezinho, então, a gente tá experimentando esse vídeo um pouco mais próximo, assim, beleza? Obrigado aí, Felipe. Vamos lá, então, ver o som limpo. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Interessante, né? É claro que fica chato ouvir sempre a mesma frase, mas só para vocês terem uma ideia, né? Do som limpo dela com cada captador. Claro que eu, por exemplo, no humbucker limpo aqui, esse tipo... Eu jamais usaria. Assim como o single, né? Tipo... Eu também não uso. Eu vejo os caras lá no reggae. É, os caras do reggae usam e tal. Agudo assim, às vezes com uma Uá e tal. Que seja. Quer ver um lance interessante aqui? Por exemplo... Eu gosto desse som aqui, desse ó... Que seria o single com single, né? Tipo, splitado esse com single. E aí... A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL